Eu estou sempre envolvido com música, primeiro porque eu tenho uma produtora de áudio lá em São Paulo, junto com o Wilson Simonin e mais dois outros sócios, é uma produtora chamada S de Samba, a gente faz muita coisa para publicidade, para cinema, para rádio, então se quiser entrar lá é www.sdesamba.com.br, aí dá para ter uma noção do que a gente faz no nosso dia a dia, discos, sou produtora, de várias coisas, já produzi muitos artistas bacanas, meu pai, minha irmã, Tom Zé, P.V.4, os meus próprios discos. E agora com projetos meus, eu tenho feito, em 2009 também, eu acabei lançando um disco chamado Grandes Pequeninos, que foi tudo composto para minha primeira filha, quando ela nasceu em 2007 comecei a fazer músicas para ela, e aí fiz esse projeto, Grandes Pequeninos, e agora que nasceu a minha segunda filha, que está com um aninho, a Laura, eu já fiz as músicas do Grandes Pequeninos 2. Então a gente está trabalhando muito nesse projeto que agora cresceu bastante, em um a gente fez peça teatral, eu e minha mulher, peça musical na verdade, que era um musical, eu e a Tânia Calil, a gente fez essa peça, fizemos o livro e o CD, e agora a gente tem a... com o volume 2 a gente vai fazer muito mais coisas, talvez a gente faça uma outra peça, e também, muito provavelmente, ela se transforme, o projeto se transforma em série animada de TV. Mas isso vai demorar um pouquinho, mas eu já estou gravando um segundo disco, e estou preparando agora para o fim do ano um documentário DVD dos meus 30 anos de carreira, porque apesar de eu ter 37, como eu comecei cedo, no ano passado, eu gravei um show também no Auditório Ibirapuera, em homenagem aos 30 anos de carreira, e estou preparando junto com a Cine, que é uma produtora de vídeo lá de São Paulo, muito bacana, um documentário, falando desses meus 30 anos iniciais, né? E sendo filho do Jairzão, você sempre pensou em seguir a carreira artística? Nunca parou para pensar em seguir outra coisa? Foi uma coisa bem natural? Você já fez alguma outra coisa profissionalmente? Não, foi bem natural, é... Foi algo assim que meus pais sacaram desde muito pequenininho, que eu tinha uma paixão muito forte pela música, né? E aí tinha essa relação de muita alegria com a música e com... Vim acompanhar a carreira do meu pai, enfim. E aí eles deixaram seguir, nunca foi nada forçado. Então, assim, quando eu cheguei numa idade em que eu tinha, né? Como todo adolescente que você começa a tentar direcionar a sua vida, eu já sabia, e com muita alegria, que seguiria na música. Teve uma época que eu acabei fazendo jornalismo na Usoch, mas era engraçado que o jornalismo era muito mais um... Eu encari muito mais como uma ferramenta para eu poder compor melhor, escrever melhor e tal. Então eu encarava não como jornalismo, mas como algo que pudesse me ajudar na música. Aí eu vi que eu estava perdendo um certo tempo fazendo isso e fui fazer música... Você não concluiu o jornalismo? Não conclui, fiz, não fiz nenhum semestre. Aí eu desisti, fui fazer faculdade de música fora do Brasil, fiz lá na Berkeley College Music, em Boston. E aí, segui na música, não teve jeito, não ia ser um bom jornalista. E bom, além do Jair Rodrigues, como certeza foi uma grande influência musical, além da influência de ser pai de vocês, o que é que você ouve? Quais são as outras referências na música? Cara, eu costumo citar sempre três compositores que estão extremamente importantes na formação do meu próprio trabalho, porque são referências constantes, que é de Japão, João Bosco e Tom Jobim. Aí, obviamente, que tem muita coisa na música nacional e internacional que nos influencia. Gil, Caetano, Chico Luar, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, George Bain, George Bain D'Or, Tim Maia. Na música internacional, eu cito sempre Michael Jackson, Steve Wonder, Westmore Gomer, Miles Davis, Joe Contrain, enfim, tanta gente que não precisa fazer muito tempo. Mas tem muita coisa. Eu acho que as minhas influências principais são o samba, tudo que vem desse universo do samba, o jazz, que também faz parte da minha formação como músico, e a soul music, a música negra, tanto internacional quanto nacional. e, aliás, vocês gravaram uma paródia do Pra Nossa Alegria, para divulgar um show de vocês. Como foi isso? Já teve quase 600 mil acessos, né? Estava olhando lá hoje. Não, mais até. Muita gente colocou... A minha irmã, que foi a primeira a postar, tem 600 mil, mas tem um outro pessoal lá que tem 500 mil, aí tem 200 mil. A minha irmã, que foi a primeira a postar, tem 300 mil. abre a porta do dia, Tentar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Pra viver e pra ver não é preciso muito Atenção, a lição está ligada ao gesto Tá no ar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu quero tudo de uma vez Só tenho certeza de hoje Para nós, amiguinha Olha, isso foi um negócio engraçado Porque você disse bem E as pessoas aqui no interior Acho que tem mais essa percepção Do que lá na capital Porque a gente fez isso pra divulgação de um show Não foi simplesmente uma vontade nossa De fazer uma paródia Foi uma oportunidade assim Que foi casual Porque a gente estava Indo gravar o Metrópolis da Cultura Aquele programa da cultura Pra divulgar esse show A gente ia fazer mais São Paulo E aí Eu no carro Um caminho assim Indo pra cultura Falei pra minha irmã Eu tinha visto Tinha acabado de ver o Paraná Salim A minha original Eu achei fantástico Achei genuino Achei ótimo Assim a família Muito boa E aí eu falei pra minha irmã Falei Você viu esse vídeo? A gente estava com cento e poucos mil views Assim Estava bem no comecinho Ela não, não via Aí eu mostrei pra ela A gente deu risada Pô, que ótimo Esse grito desse menino A menina rindo e tal Quando a gente chegou na cultura Meu pai já estava lá E a minha assessora de imprensa Ela estava falando assim Olha, vocês também Podiam aproveitar que vocês estão lá juntos E fazer um vídeo Pra divulgar esse show Pra colocar nas redes sociais Aí eu mostrei pro meu pai Falei assim Pai, tá bom Vamos fazer então Meio que Tirando um barato Com essa família Tirando, a família não Mas tirando barato Com essa situação E essa família incrível Aí meu pai topou E a gente fez E isso Acabou Um negócio muito assim Eu falei pra minha irmã Falei assim Sabe o que é mais incrível? E se a gente tivesse feito Um vídeo assim Falando Olha gente Sábado agora Estaremos lá Não sei aonde Fazendo show Venha, compareça E ia ter uns cento e dez views Como a gente fez Essa paliçada Acabou tendo mais de um milhão Então A internet tem essa coisa Também Que acho que Muitas vezes a TV tradicional Perdeu Que é essa coisa De ser relacionado Com o humor De uma forma diferente De uma forma Por exemplo Essa família Que já tá com mais de doze Quinze milhões de views É um negócio muito engraçado Porque é um negócio Que ilumina Não foi um negócio Que eles fizeram pra fazer graça O que ficou engraçado Ficou bacana Ficou bonito E a internet tem esse poder E eu agradeço assim A internet Porque eu acho que a Que a TV perdeu um pouco Desse poder Da inovação E a internet Ela é mais democrática Quando que uma família Com uma ideia dessa Ou com um vídeo desse Poderia ter espaço Em uma TV tradicional Nunca Só através de uma internet E pra gente assim Hoje em dia Tem pessoal Que encontra Nossa alegria E a gente No nosso vídeo Nem usou essa música Eu também fiquei meio assim E eu falei Não vamos usar essa música Porque não é uma música minha E eu não quero fazer Piada com a música dos outros A piada É simplesmente Com um vídeo E pra gente Divulgar esse show Então a gente Acabou usando Uma música minha Do Daniel Carlos Mago Minha irmã lá Tentando contar Desafirada E eu dei aquele grito Lá meu pai Foi um excelente ator Que ele também E as pessoas Falam Você assustou seu pai Meio Voltando a questão Dos futuros trabalhos Em CD Você pretende lançar Em CD mesmo Ou você É O pessoal está utilizando Muito Uma nova forma De divulgação Que é lançar Primeiro As páginas Na internet Liberar pra download E etc E depois Quando tiver tudo Lançado na internet E gravar um CD Lançar um CD Você pretende Seguir esse formato Seguir a forma convencional Eu já tenho feito isso O ano passado O meu disco Foi todo virtual Não tem nem Um formato físico Não Disco que eu decidi Fazer uma música por mês Na internet Então como eu comecei Em março Quando chegou em dezembro Eu já tinha 10 faixas E está lá Está lá no meu site Jairoliveira.com.br Esse disco Por enquanto Só está Em stream Para você ouvir Lá no Soundcloud Mas Cara A revolução Está começando A chegar agora No Brasil Porque o iTunes Já é uma realidade Forte Há muitos anos Fora do Brasil E só no finalzinho Do ano passado Que o iTunes Abriu a loja Brasileira Então as pessoas Agora que estão começando A ter o costume De entrar No iTunes Para comprar música Então a gente vai Eu certamente Vou disponibilizar Praticamente Todo o meu trabalho Lá E daqui a pouco Eu acredito Que não seja Nem pela internet Seja pelo celular As pessoas vão Ouvir as canções E Acho que daqui a pouco Elas não vão nem comprar Vai ter um serviço Como já existe O Soundcloud Se você baixar Um aplicativo Do seu celular Você ouve A hora que você quiser Acho que esse é o futuro Não tem muito como Escapar disso O celular E a internet Chegaram para mudar Um pouco Os nossos hábitos Então eu como artista Também tenho mudado O hábito Até de Colocar essas músicas À disposição De uma forma diferente Porque esse meu disco Que eu fiz uma música Por mês Foi um negócio Completamente diferente E bacana Que eu fiz Porque Para mim Foi importante Porque quando você senta Para fazer um disco Físico Você escolhe lá Dez, duze, quatorze músicas E você tem um conceito Para aquele disco E isso Te amava Às vezes Você tem lá Vai fazer um disco De samba Mas aí você tem um Tem um forró Que você compõe Que você acha bacana E aí o forró Não entra Porque o seu disco É de samba Nesse formato De fazer uma música Por mês Eu me senti livre Porque Num mês Eu fazia uma música Influenciada pelo jazz No outro Era um negócio infantil No outro Era um negócio Influenciado por tango Então você se sente livre Mesmo assim As pessoas Hoje em dia Tem muito costume De não comprar um disco inteiro Mas de comprar a música Que ela ouviu Que ela gostou Daí, bom Pra gente Encerrando Ontem Corriu o de prova Uma figura De samba E você conhece Algo que ele Tem referência dele Você chegou a gravar Com o programa dele E o teu pai Chegou a gravar Com o programa dele Olha Eu não sei te dizer Com certeza Se meu pai Chegou a gravar O de prova Mas Eu acho Que eu quase Entendo Que ele gravou Porque meu pai Ele sempre foi Muito fã Dessa vertente Do samba Humorista Humorista Esse samba Que vem Dessa linha Do Germano Matias Do Moreira da Silva Do Bezerra da Silva E o de Cro Certamente É um dos grandes Nomes Dessa Dessa área Do samba Feito com humor Do samba de breque E certamente É uma grande perda Ele Estava relativamente Jovem ainda 66 anos E Dos três Malandros Lá Muito vivos Agora eles estão Certamente Fazendo A alegria Do céu Tchau 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 Tchau